Fala galera, olha aí, vou mostrar o resultado aqui para vocês Os forros de porta da Shebe estavam acabados Os forros de porta 92 né pessoal, estavam bem surrados, bem surrados mesmo Porque infiltra água, molha ali por trás, vai entortando Pessoal tira, bota, tira, bota, tira, bota, aí com o tempo né, vai desgastando que é natural Aí foi o que eu fiz né, eu fui aqui próximo na madeireira Comprei esse chamado Eucatex É uma folha gigante pessoal, esse aqui é o Eucatex de 2,5 Ó, 2,5 aqui É, deixa eu ver, é, 2,5 Exatamente É uma folha gigante, sei lá, 2,80 por não sei quanto Mandei cortar já algumas dimensões que eu tinha medido no dia E aí já mandei fazer alguns cortes, o resto eu guardei no estoque para um dia precisar Sobrou muito, muito, muito mesmo Já consegui fazer desse, dois pares completos E já deixei dois pares também guardados de tudo para poder um dia precisar né Já está cortadinho, bonitinho, só botar no canto Bastando só grampear, desgrampear num canto e grampear no outro Então pessoal Com o antigo né, todo Aqui eu tenho um exemplo De como é que estava o antigo ó Olha aí Esse aqui é original Todo torto né, mofo Aí Então pessoal Processo né Mandei Mandei não né, comprei O forrozinho de porta O Eucatex de 2,5 Já mandei cortar alguns No próximo medida Quadrado mesmo Porque eles não cortam Tamanho específico assim não Esse aí é com você Também até mandei cortar para a cabine do carro Aí cortei Aí Peguei com meu amigo Dentinho Dentinho Dr. Bug Patrocinando a reforma Dos forros Dr. Bug Vou deixar o Instagram dele Pra vocês ver As marmotas que ele faz Bicho É se garante viu Tudo relacionado a Bug Só falar com o homem Comprei Grampo Né Esse grampo aqui é de 4 De 6 milímetros Mas o ideal pessoal É de 4 viu Milímetro é a altura dele aqui Assim ó O de 4 ele é mais baixinho Eu consegui usar Alguns eu tive que dar uma limada Pra raspar Pra não transpassar tanto Pro outro lado e não feriu a face Né Mas aí deu certo Grampo Usei essa bichinha aqui ó Malo de 380 watts Usei a serra de cano Pra cortar ferro Porque de cortar madeira Ela tem os dentes muito E referir muito Eucatex Né E a outra coisa Patrocinada por dentinho É o grampo Né Você vem Eita Deixa eu ver cadê E Grapeadorzinho Excelente Consegui fazer tudo Né E aí pessoal Só sucesso Olha o resultado Como é que ficou ó Bem esticadinho Aqui Vou arranjar um tampãozinho Que nem esse aqui ó Fui tirando o molde Cortando Furando Né Vou mostrar aqui Como é que ficou por trás Ó Isso aqui pessoal Foi um vacilo Eu deixei a cheve Isso aqui debaixo da Coberta da cheve Mas teve uma pequena infiltraçãozinha Aí molhou um pouquinho Mas não entortou nem nada Foi só Uns respingos Que molhou Mas nem entortou nem nada não Senão tinha Cortado o outro Né Tacou tudo fora mesmo E aqui também Do mesmo jeito Ó Zerado pessoal Zerado Gampeadinho Alguns tem Muito cuidadinho Porque foi bem na Lateralzinha Bem na bordinha Isso aí pessoal Recomendo viu Se vocês quiserem Ah é assim Esses gampos aqui Pessoal Exatamente esse modelo Pô o foco tá lá Na casa do chapéu Deixa eu botar pra cá Acho que dá pra Me meter o foco Esse modelo aqui pessoal Eu O do chevette Ele é um pouco diferente Né Mas no anúncio Tinha chevette Opala Cadete Eu já vi lá no canto Que ele vai funcionar Vai ficar bem travado Zinho Então Comprei Essa unidade Baratinha Tá no canto Aqui fiz Uma soldazinha Noto falante Ó Pra quando Não dá maior contato Né E aqui Ficam os conectorzinhos Do som Pra quando For botar forro de porta Já plugar o fio E só sucesso É Aqui eu vou desparafusar Porque eu acho que Isso aqui vai dar trabalho Se um dia eu quiser tirar Só o alto falante Eu tenho que tirar A porta toda Porque se eu afrochar Vai ficar rodando Não Porque tá por fora Aí eu vou tirar Vou botar Vou abrir isso aqui Vou botar no buraco Tinho certinho Pra ficar fácil de tirar Quando um dia Precisa tirar o alto falante Trocar né Tem que tirar Forro de porta toda É isso aí pessoal Projetinho Projetinho Decente Né Da série Faça você mesmo Não é difícil Basta ter um pouquinho De É Vontade Coordenação motora Pra fazer o negócio Tudo ficar bonitinho Né Então Agora é só Pôr no canto Puxar fiação E só sucesso Então Se você gostou Da Dessa reformazinha Dos forros Né Dá um likezinho Aí Curta Se inscreva Compartilha Dá um comentário Aí Se tiver qualquer dúvida Beleza Então só pra dar um joinha Comenta aí Pra dar um okzinho E até a próxima Tem Ainda um arrumo De cor na bichinha Forro de porta E fim de semana Vamos continuar Com a Instalação Da gestão eletrônica Valeu moçada Tchau 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 Tchau